Vamos, então, aprender a fazer a trança de cinco pontas. Aí, vem aqui, passa por baixo dessa mecha, e essa por baixo dessa. Vem aqui, passa essa por baixo dessa, e essa aqui, ó, já veio por baixo também. Junta aqui, passa por baixo dessa, e essa por baixo dessa. Juntou aqui, vai passar por baixo dessa, e essa aqui por baixo dessa. Vem aqui, vai juntar com essa mechinha, que vai passar por baixo dessa. Tá ficando fininha, eu vou pegar mais mecha aqui e juntar com ela. Eu acho que ela vai ser uma só até o final. Passar por baixo dessa, e essa aqui por baixo dessa. Vamos juntar aqui uma mecha, vai alimentar. Vai aqui passar por baixo dessa. Vai passar por baixo dessa. Passou. E essa aqui, ó, já vai passar automaticamente por baixo também. Aí, vem aqui do outro lado, pega a mechinha nova. Junta aqui, vai passar por baixo dessa. Ó, passei. Passei. E essa aqui já veio automaticamente por baixo dela, tá? Então, ok. Vem aqui, pega mais mechinha. Vai juntar com essa. Vai passar por baixo dessa. E essa vai passar por baixo. Passei até o final. Passei até o final. Ficou pra dificil. Uh... Tchau.